Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, nós estamos, já finalzinho da tarde, nós estamos juntando as coisas para ir embora, já porramos bastante aí, o vídeo anterior vai ter um bruto aí para vocês verem aí, fica ligadinho lá que vocês vão ver lá. Pessoal, o amigo Lee Jefferson deu a ideia, eu vou fazer o que, nós estamos juntando, eu vou achar meia hora, por isso, juntar as coisas todas, nós vamos fazer um arremesso aí dentro desse mazão aí, para ver que nós pegamos um bruto aí, um peixe bonito aí, tá show? Fica ligadinho, vamos fazer o arremesso ali para vocês. Pessoal, ele vai arremessar, ó, como nós falamos aí, está aguardando as coisas, vamos arremessar e deixar aí, ir lá aguardando as coisas, para ver se sai algum peixe aí. Cuidado aí, vocês! É isso aí, garoto, agora é só fazer o que, Júlio? Esperar, né, guarda as coisas ali. É isso aí, guarda as coisas, esperar. Outro peixão, vai lá para ir para lá. Pessoal, mais outra aí, mais outra aí. Pelo jeito, está vindo até lá, vai lá em cima da água lá. Volta para cá, até agora. Já está aparecendo ali. Está rolando ali, está rolando ali, até logo. Olha lá. Onde é que vai? É granilho, velho. Olha lá, está enrolado ali. Olha, cuidado, tem que ficar ali, menino. Meu Deus do céu. Vai para lá, aqui lá é melhor para tirar. Vai, eu tenho que ir, eu vou trabalhar. Olha o pai. Vai para a granilha. Essa é a dry. Vai para a granilha. Vou falar, vou. Não, não, não. Já tirei, já tirei. Enrolou, tirei correla. Ai, Pocô! Pocô! Pensei que Pocô. Pensei que Pocô. Pensei que Pocô. É avião, galera. É? Acho que é avião. É avião? Acho que é. Vai ficar cabinho curtinho? Sim. Eu sei. Estou vendo. É avião. É avião. É avião. É uma morceguinha, galera. Ah, Ju! Descubentando, Ju! Fazer o que? Folgar a linha? Vai puxando e vai na sua porta. Mas tá pra fora! Tá pra fora! Ela tá aqui, galera. Tá aqui já. Tô do outro lado. Não pode enrolar ali no meu pé e daí dá ruim. Tô do outro lado. Não pode enrolar ali no meu pé e daí dá ruim. Tô do outro lado. Dês me dá pra fora. Fez pra fora, Fl international. Certo. Tô do outro lado. Tô do outro lado. Tô do outro. Tô com o outro lado. Tô do outro lado. Tô do outro lado. Tô da tuaidents. Cuidado, hein? Cuidado Olha a cauda dela aí, ó Olha que bonita Meu Deus do céu, segura Coitada Ai, que bonita Que bonita Que bonita Que bonita que você foi até aqui, ó Rapaz, vamos lá Ei, e esse é o mais que eu, ó Perrou, rapaz Perrou, rapaz Até perrou também É, é Ela é pior que não Mas tá novinho ainda Aí já fez muda também O homem ficou impressionado Nunca pegou uma dessa Pessoal, e? Vem fazer uma pescaria comigo Que tá enlouquecendo Pessoal, é pescaria, hein? Fala aí, João Isso que é uma pescaria, pessoal Explica aí, essa fibradinha O que que faz? Pessoal, esse negócio que pega areia Que faz aqui na linha É pra poder Comecer a boca do peixe Pra ele conseguir vir E se não fizer isso Ele só toma pra dentro do mar Isso aí é coisa antiga Sempre fala E aí, mais alguma coisa? Só tem que agradecer, né, Júlia? Agradecer a Deus É isso aí É isso aí Rapaz, a pescaria de oi foi top Desde... Nós estamos aqui desde... Seis... Foi, vinte para as seis A gente chegou aqui vinte para as seis Nós estamos desde quatro e meia quadrada Aqui atando as coisas É verdade Até agora Deve ser umas três horas da tarde agora Isso aí Um negócio preto de plantão O que é isso, gente? É, na beirada É, na beirada Grandão Ai, o barulho foi ela Nós vamos... Soltar ela aqui, né? Vamos... Soltar do... Tirar ela direitinho Pra efetuar a soltura dela Essa aqui é da... Investindo soldar ou não? Essa aí tá proibida Pescar pro consumo, no caso Você tem que liberar ela Vai ser o tamanho que pode liberar ela Essa aqui é morcego, pessoal É, morcego, né? Pra região do nosso, ela tá... Vixe, é só... 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 Vamos liberar ela? Vamos... Vamos liberar ela A gente já volta aí com a soltura dela, galera Pessoal, nós vamos fazer a soltura nessa raiva Vamos fazer a soltura dela? Bora Vamos deixar a chave chave na vida Vamos deixar a chave na vida Vai segurar no cabo, só Vamos segurar aqui Segura Passa ali na mão Taca a rei Não machuca Não tem a canaria no céu Vai respirar um cachinho Não tem a canaria no céu A gente vai me derrucando Vai respirar um cachorro A gente vai me derrucando E vai me derrucando Na soleil Vai até a grande raiva A gente vai derrucando Vai lá... Foi para a vida, galera! Vamos embora, pessoal! Essa aí surta! Ei, que pescaria! Lá vai! Finalzinho de tarde, pessoal! Já quase finalizamos essa areia! Pessoal, eu vou ameaçar essa linha aqui que volta na água ali. Nós estamos no finalzinho de tarde já. Nós estamos arrumando as coisas para ir embora. Enquanto nós estamos arrumando as coisas, se caso pegar outro peixe aí, eu volto com vocês aí. Se nós não pegar, finalizamos por hoje aí. Entendeu? Ei, homem! Tô dizendo a você... Rapaz! Bora, homem! Vai lá tirar ele agora! Olha o tamanho do bairro amarelo! Rapaz! Olha! Ei! Olha que lindo! O homem ficou indignado, pessoal! Porque o peixe não bateu! Olha só! Eu nunca vi desse tamanho não! Bonito! Garra na boca dele e mostra! Dá com ferrão! Rapaz! Olha só, rapaz! Coisa linda! E aí, pessoal! Coisa linda é... O homem acertou um douradão! É isso aí! Rapaz! Garoto sou! Não sabia! Batindo toda a minha gata! Não! Você sabia, mas não sei tirar! Não! Não! A gente aqui puxou! 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 Viu? Não falei? Não falei pra arremessar de novo que ia vir? Aí, ó! Só que a gente não viu a fisgada do bichão! Puxou! Puxou!